do que estão realmente pensando em parar de jogar, mano. Eu não tiro a razão deles, não. O jogo tá ficando pior. A cada patch que passa, o jogo fica pior. Eu não quero parar de jogar. Eu adoro os novos campeões que eles estão com. Pô, eles colocaram o Homem de Gelo deles, finalmente. Mas, cara... Cabeça de gelo, olha a pedra. Mas, cara, que porra de... Sabe, escolha eles fizeram. Vai tomar no cu. É... É que, sei lá... Eu que já tô jogando essa porra há três anos, eu vejo... Entre essas evolução do jogo, só que é uma coisa que não melhora a qualidade em game pros jogadores, sabe? Mas é por isso que eu parei de jogar LOL há cinco anos já, né, Fefo? Pessoal, joga orando LOL? Orão? Eu não jogo LOL desde 2015, mano. Não, desde 2016, é. Vai fazer... Vai fazer cinco anos, véi. E era divertido, viu? Puta que pariu, eu gostava bastante. E eu sou assim, eu não fico preso em bagulho que eu gastei dinheiro, não, velho. Se eu não tiver me divertindo mais, eu paro de jogar e foda-se. Tênis. Tênis. Agora, tá, primeiro lugar, por que que você não tá com forma humana? Você não tá com ember? Ativado. Nossa, mano, eu vou te falar. Não, mas o ember, ele te... É pra galera poder te cobrar o vivasso, Fefo. Você tinha que ver como foi horrível. Eu tava lutando contra dois bunchers lá no Death. É, sorte sua. Porque o meu tava online e fui cobrado por duas pessoas. É, eu... Eu chorei, viu, mano? Você chorou pro cara aí? Chorei. Ah, mano, eu tava tretando com os bunchers. Eu matei um, aí tava matando o outro, aí entrou dois malucos. Porra, vai se fuder. Eu tava matando o butcher. Eu matei o butcher, peguei as almas. Aí eu tava, tipo, olhando o que que dava pra fazer. Chegaram dois caras e me cobraram, mano. Invadiram dois? Sim. Eu consegui trocar um pouco com um. É, player. E um dos caras acho que chamava Dona Lucinda. Eu fiquei muito chateado por ter sido cobrado por esse cara. Por um acaso, você disse que você morreu pra Dona Lucinda? É, foi mais ou menos isso. Eu não sei quem que me matou. Se foi essa Dona Lucinda ou se foi outro cara, mas... Mas Dona Lucinda se beneficiou, isso é o que importa. Mano, esse jogo é muito mais bonito, né, velho? Olha a diferença dele pro primeiro. Mas eu vou... Tá, você já limpou tudo ali na direita? Você tem que chegar pelo outro lado. Pelo outro lado. Não, pelo outro lado. Aí, por aí. Você tem que chegar por aí. Então você tem que dar a volta. Não, não, não. Não, pelo outro lado, Fefo. Esquerda? Não, então. Então, vai pela água. Vai pela água. Vai pela água e pela direita. Vai entrar no tipo um forte. Aí você sabe o que fazer, né? Goma as patas dele. Mas use o martelo. Cuidado com o cramunhão aí, hein. Olha o cramunhão na frente. R3, Fefo. Ah, prendeu. Sua clamor tá mais quanto? Mais? Não, já não, tá? Você é a spirit. É, Fefo. Eu acho que ia acontecer um negócio aí, ó. Olha ali, não para. Você não disse que você tava bom e tudo mais, não sei o quê. Você morreu 43 já, tá? Não já foi nesse senão. Ah, se fosse você... Eu pegava o seu dinheiro de volta, viu? Ô, Japão. Você ensinou ele, é só morrer que nem bosta no jogo? Ah, não. Não, tudo bem. Você tá dormindo, né? Você tá sem reflexão, tão... Eu só direcionei ele para os conteúdos que eu sabia que ele ia perder se ele fosse direto para o boss, né? De resto... Mano, eu acho que você ia gostar mais de jogar o primeiro, viu, Fefo? Eu tenho isso também. É que eu acho que a intenção deveria ser zerar o jogo, né? Eu quase convenci o Fefo a bater no Morni, ô, TT. Sério? É. Não, eu tô brincando. Você fez ele entrar no Morni dos Loucos? No Mound Makers, não. É. Porra, é muito bom para o começo. Eu só sei que ele levou... Eu só sei que ele levou... Eu quis usar mais a defesa, Fefo. Ele não tá invadindo de qualquer jeito, mas ele tá levando... Ele levou o parry do Rodrik. Eu fiz ele invocar o Rodrik... Ele levou o parry da Falec. Caralho, você tomou o parry da invocação, mano. Cuidado que ele dá parry. Eu também ainda vi vários parry dele, mano. Ele é uma desgraça. Ele é muito bravo. O Rodrik, ele é muito bravo. Fefo, defende. Olha que... Eu rodei o cara da backstab, Fefo. Você não comprou essa DLC? Fala aí, Fefo. Fala aí, Fefo. Já tomou o Flash aí. Eu não comprei essa DLC não, mano. Tá maluco? É. É só na versão do Play 5. Por que você tomou o negócio na frente dele com ele te batendo? É porque ele pensou que tinha matado o Rafael. Ficou tipo um peido de vida. Volta primeiro, vai. É... Caralho! Esse cara batendo no escudo do Fefo tá tirando vida dele? Que porra é essa? É porque o escudo dele não é de 100%. Ah, entendi. Você tem que achar um escudo melhor, Fefo? Você viu o cara ficar tão bonito? É, então. Esse é o escudo aqui cura estamina. Tá, Fefo. Aí na vez tem um boss, tá? Esse escudo cura estamina? Caralho, que roubado. Sério? É, tipo... É ok que eu te falei pra você pegar no mundo também. No... Você pega ele na floresta. E... Estaca com anel ainda. Mas... Pera... É, esse mesmo. É esse mesmo. O... É... É, é... 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 Ah, como você masterizasse parry? Porque se você usar parry, você não precisa dar block. Pra poder bater nos bichos. De maneira segura. É porque assim, você geralmente não dá block, tá? Você dá dodge, por via de regra. É... O block é tipo... É a melhor das piores opções. Caralho, fechou. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. É que eu ia falar que tinha um cara muito prova aí embaixo. Tipo... Eu só não tava ninguém aí, isso. Aí tá sendo muito divertido pra gente. Caralho, mano. Que patalho. É que assim que eu vi onde ele tava, eu falei... Não, ele vai morrer pro cara, não pode. Deixa eu ver o seu status. 44 aí, já arruma. Você morreu. Não gostei dessa build. Mano, você tá com... Com muito... Você tá com... Você tá com muito vigor, velho. Com pouca força. Com... 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 Destreza razoável. E pouca vida. Não é não. Vitality é vida. Que porra de guia esse que você tá vendo, mano. Mas foi o japonês que falou pra você fazer essa build. Eu não recomendo o nível. É por isso que você tá tendo dificuldade. Você achou que o japonês já desce a calma. Que nível que você tá? Que nível que você tá? Volta lá pra eu ver o nível. Tá, calma. E não sei a dança de gelo aí. É. Isso. Boa. Não é de gelo, é de espírito. É de espírito? Espírito. Tá, tá. O melhor é que o ttê é a pla gelion, sei lá. Hã? Ou alguma coisa do nível. Toma no teu cú já, Paulinha. Antes que eu me esquece. TT, eu... TT não. Fefa na cara e na coragem. Eu só ajudei ele a não perder lugar tipo... Que ele ia perder se fosse pro boss direto. Só isso. Fêfo, nessa altura de jogo Você podia estar com 24 de força E 30 de vitality Pra poder pegar o soft cap Pra você ficar com mais vida, mano É a build mais safe E 24 de força você usa quase qualquer Toda arma de força, tá ligado? Porque eu acho que sua build é de força, pelo que eu tô vendo Tá usando armadura pesada Aí, se chegou onde eu queria que você fosse O vigor, Fêfo Ele serve pra aumentar A sua capacidade de pegar Peso, tá ligado? Pra você poder dar roll Não dar esses rolls Lentos assim, tá ligado? Ah, gente, seria bem mais divertido Se a gente tiver jogos online, todo mundo junto Ó, você tem 56 De equipe load com 38.6 Tá vendo? Você tem que ter 25.2 Ou 3 no máximo pra você poder Dar aquele roll rápido Tinha que estar usando o equipamento Um pouquinho mais leve Pra poder ter mais mobilidade É só trocar armadura Apesar de que também é estratégia de jogo De gameplay, né? Tipo, eu gostei do jeito que o Rafael me ajudou Na build Porque eu prefiro Eu agora prefiro esses rolls mais rápido Do que esse roll médio que você tá tendo Rola aí, pede a bola pra ver Eu prefiro não tomar nenhum dano Do que tomar o mesmo dano Ah, não Você tá... Ele tá rolando rápido Ele tá rolando rápido Ah, mudou isso no Dark Souls 1 pro 3, então Mudou porque antigamente você tinha que ter... Você precisava ficar com bem menos peso Agora é... Ah, então é Se você tá na menos da metade Acho que você não... Você rola rápido É que tem a rolagem mais leve ainda Do 69 Ah, 69% Essa daí é leve Não é super leve Entendi É O legal mesmo é quando você tá com o anel do ninja, cara Vai tomar no cu É Toma cuidado pro cara Mata o cara Não, você só foi cobrado E daí você foi lá em cima e pegou Ela foi lá embaixo As almas estão ali Geralmente são alguns segundos do lugar que você morreu É Ou ela tá lá embaixo, né Só você cair e cobrar o cara Ele já foi lá embaixo Não tava Ah, então ela tá em cima Olha o mano aí, ó Cuidado Cuidado tem outro cara aí na sua direita também, viu Aí, ó Cuidado, mano Ali atrás do poste Cuidado Aí, ó Era desse Tem dois aí ainda, viu Cuidado Boa Tem outro atrás Aquela rocheda ali, ó Tem mais um É, eu tenho a cabeça de gelo ali O Kung Lao Porque eles são NPCs Usa esses Usa esses Aí Mais uma vez Boa Ah, mas é sempre bom matar pra ganhar coisinha Você tá nível muito baixo, velho Foi eu que grandei muito Aí fica aí a reflexão Boa Ai, quase Caralho, quase deu backstab nele E não sei, eu não joguei esse daí Você pode trocar com o boss Quer trocar com o boss? É Esse boss é fácil Esse boss é fácil É, isso daí são crystal sages, tá São maguinhos que É só você matar bem rápido Que eles morrem Que nem bosta É só vocês É só você desviar É só você desviar Dos negócios bosta dele É O Fevo Dizia de tudo Exato Dizia de tudo Aperta tudo Que você termina o jogo Mas olha o Japão Esse crystal sages é fácil Oi? Ele tem várias formas Eu lembro, hein Não, ele separa Ele separa É, então Eu lembro que esse bicho aí Virava dois, três Sei lá Dos dois boss Que ele tem pra fazer Esse com certeza É o mais fácil Sim Porque Porque do outro lado Que ele tava aí no resto Ele ia encontrar Com os guerreiros Lá do Cuidado Os watchers É Tá gastando muita Estamina, velho Daqui a pouco Ela vai começar A se multiplicar Então cuidado É tu também A se multiplicar, né Acho que agora Ela vai começar A fazer as imagens 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 A gente vai ter que fazer Um beijo quadruplo Aqui, não vai ter jeito Eita, porra Cuidado, Fefo Tem coisa atrás de você Também Não, mas você tá usando Essas na frente dela Você tá usando coisada agora Em the front Em the back Em the life Em the middle Você devia ter ido Pra trás da árvore Ali, velho Ário cego, man As árvores Somos nós É, tipo isso Vida Ou força Arquearia Tadinho, Ismael Tadinho, Ismael O Fefo Não conheceu o Ismael Cara, eu não acredito nisso Eu tô chateado e real Não tô zoando Tadinho, Ismael Tu corteou o Ismael, né Porra, pra caralho Esse é um cara aqui Com o X-Force 444K na arena Ele deixou isso de defesa Passagem As vezes ele não tem time melhor, né Rafael O cara focou no X-Force É time mais forte dele, né O cara chegou em 75 Com esse time, caralho Feco, se eu não me engano Se você melhorar esse escudo Aí umas 4 ou 5 vezes Ele fica com 100% De defesa Física Isso é uma coisa Que eu ia falar com você, Rafael É Tipo Eu não tive a sorte De dropar A Black Knight Sword De duas mãos É só me fazer Um com a outra Exato E eu acho que esse escudo Do Green Do Green De Graz Que dá stamina Não precisa nem usar ele É só deixar ele equipado Com as costas É só deixar nas costas Eu vi muitas pessoas Upando as Vaihander Mas eu acho que ela não é A melhor espada Então É que o bom Oficial da Vaihander É bom É parecido com o da Claymore Né Só que Bebe, bebe, bebe Deve flash agora Vai E já Troca pra duas mãos Esparta o triângulo Triângulo Esparta o triângulo Tenta ficar sempre Atrás de um Pilar Fefo Vai matar ela Fefo Engraçado O gasto de stamina Desse jogo Também é diferente Né Ele tá dando Várias acrobacias Vários golpes E a stamina Tá lá Desse jogo É É Desvia Vai pra trás Não, aí também não Né Desvia Acho que não é Esse Acho que é a outra Tem Sim Tá a direita A cara da direita Não é essa Desvia 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 Olha Não é essa Não é essa Porque ela tá brilhando roxo Ai caralho Ela tá ali Isso Cuidado Cheater Calma 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 Já matou Calma É verdade Ai Agora Você pode ser Agora os caras podem te invadir Isso que é legal Deixa eu logar aqui minha conta Mas acho que ele joga no modo offline Eu acho Ah ligeiro você Ah que viado Não Não tem Não tem Opa logo essa Cara na boa Esse negócio de viajar pelas bonfires no 3 é a melhor coisa que tem Porque no 1 eu tenho que sair correndo que nem um retardado mental Então no 1 você vai conseguir isso assim que você visitar Norland e pegar o Lord Vessel É É Usa tudo isso daí Bota Em Vitality Força É o item que você pode fazer com o Sol Crystal Sage Vai lá Vá lá falar com o Andrei Andrei Normalmente é escudo né Rafael Dificilmente ele usa alguma arma mágica Acho que o dele Acho que o dele é a Catalista E o Usar O japonês com o que que tem que falar pra pegar os itens novos? Que itens? Os itens Ah não É o cara que tá lá no deserto É o cara do deserto? Que craftar arma de boss? Não O Cordon ele fica no trono lá ó Sentado No trono? O Cordon? Ele fica sentado no trono Desculpa Vai lá falar com o cara Ah com o baixinho? É o anãozinho né? O pigmel lança não É ele que troca as armas de boss por arma? É Deixa o Gabriel fora disso É Transpozinha ele Olha com ele Normalmente essas porra Você não se foca ele ainda até agora Vai Normalmente essas porra só da varinha Rafael Não é? De item mágico pra ataque é varinha Eu acho que o dele vai dar uma varinha e uma escada Não lembro Deve ser escudo Rafael É varinha e escudo normalmente Dá pra fazer com esses itens de boss Segunda posição Vai Ai ó Tá vendo? A varinha e magia Ah tem uma espada ali ó Pera volta É não mas é porque Eu acho que ele já usou aqueles outros Ah Sage Rappier Ah mas ó Se liga Ela se beneficia de magia Tá vendo? Sim Dá uma olhada Deixa eu ver Que que é o machado Pera Bota É claro Você vai ter que fazer de novo o caminho É Volta Volta pra escada e sobe lá Não adianta Fefo É É que você que é um animal que pulou Que não tinha que ter saído ali Exato Ele tá subindo vários degraus aí ó Dá uma olhada Você subir na escada Eu também fico chateado com isso Crystal Hail Essa magia parece ser super boa Pra um build de É De inteligência Sabe aquela magia que tava Sabe aquela magia que tava caindo na cabeça dele? Sim É isso daí né Então era aquela Caralho é super boa mano Vai pra direita Vord Ah Essa arma é legalzinha até Caralho forte hein Você tem que ter 30 de força Fefo Por isso que eu falei pra você enfiar força Tem várias armas que você precisa de força Mas eu tô feliz com a minha arma Eu não posso só deixar ela mais forte Pode 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 e deve Ah Essa Deu um ficha legal pra caralho viu Só que você já usou então foda-se Mas eu não derrotei tanto boss assim Entendeu? Teu vord A mulher árvore E agora essa piranha da Da... Dos cristais aí Eu acho que era homem não era mulher Mano se eu fosse você eu enfiava Eu enfiava uns 30 pontos de força velho Eu vou bater mais forte se eu pegar força Vai Bem mais forte Vai dar mais dano Porque eu tô feliz com o tanto de vida que eu tenho Sei lá Por enquanto eu tô conseguindo Quando eu falho Ficar vivo Sim Por isso que eu tô falando Coloca força Porque... Você vai poder usar coisas muito melhores Se eu te achar né O tio encostado na... Na pedra lá né No trono Falei Falei, falei Fih... Acho que sim E 30 E 30 Já... Já... Já falei Tô tudo do talk 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 Eu uso de... Titanic charge grande agora Pra upar ela Pra mais 4 Titanic charge grande E ele pega de... Ah bom Tem black knight ai? Não, ele vai pegar... São uns... São uns bichinhos que estão um pouquinho mais pra frente de onde ele tá Então vou gastar meu dinheiro com essa piranha pra ficar mais forte Não, isso é bom É Bota tudo em força, filho Olha lá, vigor é HP sim, ó Sim, vigor, aumenta HP também Tudo que você upar dá HP, tá? Só pra avisar Ó, aqui dá HP Aqui não dá mais, aqui dá FP Aqui dá estamina, tá vendo? É isso que quer dizer? Os laranjinha? Sim Força, vai, força, força, força Quanto? Só dá um também Tudo, tudo, velho Caralho, só um? É, o que tem pra hoje É, fazer o que? Aliás, só dá um de qualquer coisa, independente do que seja É, sim, que é um ponto por o limite de almas ali Mas eu tenho Mas eu tenho uma paradinha aqui Usa as almas aí que você achou, Fefo Estoura essas porra aí tudo e pega outro ponto de força Essas aqui são pequenas, foda-se Guarda alguma só Porque provavelmente vai ter algum ponto do jogo Você vai precisar de um item específico Ou pra não tomar Bleed Ou pra não tomar Poison E aí você compra com esses bagulho aí, sabe? Eu tive que comprar uma porra dessas aqui agora Que a próxima parte que eu vou Força, então Isso Eu não gostei de nenhum deles, Rafael Honestamente, não pretendo comprar nenhum deles Não, mas tipo assim, eu não tô falando dos russos Eu tô falando da... Não tô falando dos russos, eu tô falando dos americanos Tem mais coisa aqui em cima? Tem mais coisa lá, sim Então, Rafael Honestamente, eu não gostei de nenhum deles Não pretendo investir neles Não, não, mas tipo... Cara, dos russos eu não gostou e os X-Men? Dos russos eu gostei Mas o problema é que eles ainda não lançaram E tipo, mano, vai ser muito caro deixar eles Veiavelmente disponíveis pra lutar Ó, tu vai ter que tirar o... O Punisher dos defensores Vai ter que tirar o... Botar no militar, é Pra cá eu já fui Pra lá é onde eu fui Aquele caminho do boss tem coisa ainda? Também Não, você já vai pra outra Outro local Isso que é foda Porque agora essa tag militar Vai fazer você desmantelar mais uma porrada de time Você vai ter que desmantelar o... Então agora eu acho que acabou aqui em cima Vai ter que desmantelar o... O Hydra Com o Baron Zemo É foda, velho Você subornou o cara que tem aí pra sumonar? Sim, me cobrou Foi o que deu parry Ó o cachorro O cachorro Ele foi cobrado pelo Rodrik aí? É que o Rodrik não invadiu ele antes Eu nem sei... O NPC consegue invadir em quem joga modo offline? Eu não lembro agora Não Não? O Rafael Eu sei o nome de você que tá com o Amber Oi Não, tem que ver sim, mas no modo offline Eu não consigo mais defender, né? Porque eu tô sem escudo Aquele cedo pra abrir a porta que o Andrei vende Eu já juntei os 20k e abri a porta lá na Darkmoon Você vai pra floresta que tem o cobrante dos caçadores Mano, os caras me cobraram de uma maneira absurda lá, velho Três malucos começaram a me seguir que nem um retardado Você pode pegar um de cada vez E se você entrar pro cobrante da floresta deles Eles param de atacar, né? Tem E se você entrar pro cobrante e tudo mais Você pode pegar o anel do ninja e mais alguma coisa Eu acho que é citado Falam que esse anel é super bom, né, mano? Tinha um item ali O anel você fica invisíveis e tem o que se rola que nem ninja Ah, lá vem esse bicho de novo Sai Isso é muito chato, velho Mano Ele tá apanhando Isso é chato, hein, Phil Esse bicho leva a backstab pela frente? É, é um stunzinho nele Sai daí, o outro lá também é chato pra caralho Fica aí Cadê o item que tinha aqui? Aí tem uma porta aí perto de você Tinha um item aqui que eu tava vendo lá de longe Será que era ilusão? É, no chão Eu acho que você tava confundindo Eu acho que você tava confundindo com a sombra dessas luzes aí Do... Ah, deve ser Que bosta, tá bom É... Tá, acho que agora acabou aqui Porque um caminho vai pro Faram Que passagem É, vai... acho que é reto Ali? Eu acho que já foi já Tem esse bicho aqui Acho que tem um amigo desse cara aqui Mano, esse bicho é muito parecido com aquele monge do Bloodborne Só que... Quer dizer, parecido entre aspas, né Porque ele ataca com a Cruz Dá muito dado Ah, aqui... Aqui é aquele bicho do começo? É os da Cruz que usam o chapéu do Toninho do Diabo Ah, não, peraí Aqui tem o Dark Knight Aqui tem o Dark Knight ali, ó Ou o Sauron ali, ó Com as espadas Troca com ele Mata ele Mata ele Sai fora Pega, mano Ele dropa arma boa, velho Vai lá, caralho Caralho, os caras são cheios de creme Vem, morro Pera, pera, pera Antes de você ir Aperta R2 O shield dele também é bom pra caralho Só que a chance de dropar do shield é menor Aqui, R2 Agora aperta L2 Pronto, você aprendeu na ferro E aprendeu a dar um ataque mais forte Mano, tem um jeito mais fácil de deitar ele, Fefo Você fica bloqueado Olha lá, olha como ele vem Olha como ele vem Mira nele Desvia Bloqueia Vai rodeando ele O ataque dele é lento Vai rodeando ele Ah, Fefo Não precisa pular Dá backstab Vai, vai, backstab Ah, bom Matou Backstab é coisa de pilantra Aqui não tem pilantragem, não Puta, se ele dropasse a arma Ai, caralho Essa espada que ele usa Eu suponho que é Pode crer Então tem dois caminhos agora Tem aquele que eu desço E vou pro pântano Lá aqui da Poison na água E tem esse aqui Ah, apesar que esse daí Era o Black Knight Da espada e escudo, né Rafael Não é o da Two-Handed Então foda-se Tem chance de dropar também Também? Também Ah Eu matei o outro Que tava lá em Dark Root E não consegui dropar A spear dele não, mano É muito baixa A chance de drop Dessas porra É É extremamente baixa Eu tava Eu tava vendo Um cara jogando Ele falou Que a chance do escudo Dropar é de menos de 5% Falei Ah, fodeu Mas eu imagino Que deve ser build De destreza, né Rafael Sim Aí, ó Tá vendo, ó C É, imagina aí Essa aí É a mais roubada Que no jogo Ah, mas fodeu A build dele Você pode começar Com elas Se você for mercenário Mas, mano Ó, peraí Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver seus status De novo Mano Dá pra você mudar Sua build Pra destreza Se você quiser Não tá ainda Tipo Ponto sem volta Você vai sofrer um pouco Mas ele pode Deixar essa força aí E colocar a destreza Porque, ó Se liga Mais um ponto Ele pode usar ela Mais um ponto de destreza Ele pode usar Uhum Só que o 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 Vai tá bem baixo Né Tem que Botar uns bons pontos Ah, mas se eu Vou pra Claymore Mais uma vez Ela vai escalonar A C Com força Também É O Move set Dessas Dessas Espadinhas É Muito Foda Por isso Que eu Tô Te falando Tá Depois que você Passar por Aquele Pântano Você vai Abrir Esse Lado Aí Tá Entendi Se eu ficar de olho Aqui Fico conversando Esquanto De fazer minhas Coisas Fudeu Tênis São 4 Hora Tem que comer Pra ir Pra academia Não Hoje eu almocei Tarde Mas Daqui uns 15 20 Minutos Eu preciso Comer É Bom Agora Tem que ir Lá Pro Pântano Então Ou Seguir O caminho Lá Do Boss Do Do Direito 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 Vai abraçando A parede Da Direita O Cara Vem correndo Pra Tipo Abraçado Né Ali Ó Ali Sabia Que Tem Aqui Que Por que Que Fui Invadido Aparentemente Você Não Está Offline Amigão Tô Sim Sai Daqui Mano Para De Atirar Arcos E Flechas Sai Daqui Ele Te Invade Três Vez Se não Me É Porque Eu Estou Ali Estava Na Partida Com Água Não Mas nem Questão Da Dificuldade De Partir Com Água O Seu Roll Tá Muito Quadrado Mesmo Não É Porque Ele Tá Tem Água É Você Não tem Isso Não Quer Ver Do Estos Duas Vezes Caralho Caralho Mas ele Tá Me Batendo De Perto E De Longe Da Puta Porra Eu não sei Por que Esse flash Tentando tomar Pega o item Aí Pegou A carona Boa Agora Lá Derecha Lá Derecha Peraí Mas eu peguei O item Afinal Essa Pica Militar Aí Dele É Boa Não Não Que pica Militar O que você Tá falando É Um álcool Do chapéu engraçado Que invade Velho É É Yellow Finger Heizer Que É Assim Fefa Aí Tem Um Colbert Também Tá Que 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 Você Pode Se Aliar Que Você Ganha Vantagem Aqui O que Acontece É Que Eu Sou Cobrado Só Por Existir Existir Então Sim É Um segredo Pra Passar Pelo Pântano Olha Esse Pântano Dá dano De Poison É Só Que Passar Correndo Pro Outro É Se Você Não Tiver Nada Pra Acabar Com Poison É Um Pouco Mais Embaçado Mesmo É Foi Por isso Que Eu Te Fale Pra É Importante Você Guardar Uma Almas Pra Pegar Uns Itens Que Cancela Isso Aí Tá Vendo Mas É Porque Senão Eu Fico Muito Tempo Ali Aí Eu Tomo Dando Poison Não Você Não Toma Na ilha Ah Eu Acho Que Eu Preciso Apagar A Fogueira Aqui Eu Tenho Apagar Três Fogueiras Eu Então Todos Os Lugares Todos Lugares Que Estão Olhando Tem Coisa Tem Pra Pegar Aí Na Frente Também Cuidado Com aquele Cavaleiro Que Tá Lindo Deitado Abaixado É Outro Black Night Não Caralho Mano Após Um Vai Ser Vai Tomar Rit do Bicho Aí Cuidado Pera Gente É Aquele Ali Já Não Vai Não Seu Poison Tá Subindo Muito É Então Ali Aquele Ali Já Não Vai Dar Não Tem Que Esperar É Aqui Dentro Tem Coisa Não Parece Não Não Dá Pra Entrar Eu Acho Que Ali Nessa Capelinha Que Tá Caída Deve Ter Coisa Tem Uma Entradinha Ali Não Dá Pra Entrar Não Não Dá Ah Então Acho Que Não Tem Meu Não Espera Um Pouco Aí Pra Diminuir A Barra De Veneno Mano Esses Bichos São Muito Parecidos Com Do Bloodborne Caralho Mas Da Hora Que Subiu Pouco Minha Barra De Veneno Aqui Lutando Com Esse Bicho Tá Aqui Pra Trocar Modem Eu Vou Cair Eu Já Vou Sair Aqui Vai Lá Tá Bom Vai Lá Algo Me Diz Que Esse Outro Tio Também Vai Me Dar Coisa De Poison Provavelmente Espera A barraca Ir Um Pouquinho Você Fica Com Poison Estacado É Horrível Mano Sua Vida Cai Demais Travesti Uma Bonfire Aqui Ah Mas É Assim Tem Bonfire Em todo canto Dark Souls 3 Tem Bastante Véi Não posso reclamar Não Easy Life Mano No 1 Você se fode Pra achar Bonfire Ok Esse Aqui É Que Eu Tenho Que Apagar Ah Eu Acho O que será que vai acontecer agora? Vai vir Algum Bicho Eu Vou Ser Cobrado Isso Eu Não Tenho Dúvida Isso Vai Acontecer Só Não Sei Como Aí Vai apagar A chama Lá Em cima Acho Que é Apagou A chama Tem que apagar Mais Uma Tava escrito Três No começo Do bagulho Na dica No chão Então Tem mais Duas Olha O bicho Vindo Olha O bicho Vindo Cuidado O bicho Vindo Ué Como é que não quebrou essa porra desse portão aí Certeza que esse portão ia quebrar E apagou as minhas E depois aparece ali o A casa do A maçã do Resident Evil É do 4 né Igualzinho Extinguish 3 flames And open the door to the wolf's blood Tá bom Bicho aí do lado Cuidado Atrás de você Atrás Ah não Era uma Cruz Você tá fazendo barulho de bicho Assim É então Ali ó Tá ali ó Ai ó É Fui de crer Cuidado Meu Deus do céu Ele te deu um terço De dar o pai Que isso Você tem alguma planta Fefo Pra parar com isso daí Tenho Essa roxinha aí né Eu tenho três É isso daí Você tem que ficar ligeiro Eu aconselho você a colocar No atalho Da seta de baixo Do Estus Flasks Fefo Nem sei como é que fazer direito Nem lembro como é que Acho que aqui né Ah deixa eu ver Não Acho que não Não nem não Fefo volta Volta Aqui Aí Isso Aí Boa Fez o teste aí Tira essas facas Você vai acabar se confundindo Tira a faca Fire Bomb Por enquanto Triângulo Eu acho Quadrado É quadrado Aí boa Melhor deixar assim Aí você Tira o outro Também Aí Boa Eu tô com vontade De jogar Também Mas Tenho que me preparar Pra sair daqui a pouco Tem algum bicho Roncando Não sei ou não Vê Ai Boa Bom O Flasks é rápido mano Quando for assim Nunca se sabe Tem um item lá em cima Ganhando o bagulho Que porra que é isso aqui Sua camisa Não é minha não Mano E o tio que chegou hoje Pra entregar o mouse aqui Oi Denis Minha mãe Não tem ninguém aqui não Seu nome Não O endereço é aqui Não Não Sinto muito moço É Colocar o endereço errado Aí me passei Não O negócio é do Felipe Ele avisou Que ia jogar o nome do Denis E eu tava em um nível Caralho Imagina Não Eu interliguei que senão Tá bom então moço Obrigado Tem um item ali Eu acho que eu não chego por aqui Lá Eu Estaca antes a parada É Se você usa A purple mouse Acho que não Porque ela reduz A velocidade Que a barra de veneno sobe Mas eu não tenho 3 Eu não queria gastar assim E tem um bicho ali Muito bravo Aparentemente Eu não sei Eu nunca joguei o 3 Mano Vamos tentar Vai Ah Olha como reduz Olha lá Olha lá Tomar no cu Reduziu Reduziu mesmo Da puta Que isso Sai Para de bater nos outros De surpresa Não tem graça Isso é isso Espera aí Espera aí E aí Apagou a segunda? Apaguei Deixa eu ver Deixa eu ver Eu cheguei a minha água Espera aí Já volto Obrigado. Tem bicho por aqui ainda. Ali embaixo tem dois e depois tem uma bonfire. Ah, tem três. Puta puta. 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 Para com essa porra. Não vai parar, né? Agora a gente vai pegar aqui mesmo. Vamos falar qual é a graça. Da puta. Tá vendo? Aqui adiantou. Foi cobrado do mesmo jeito. Você agora. Vem pra cá que eu não vou lutar na ponte não. Que com certeza eu vou cair. Não, vem pra cá. Vai vir, né? Então. Deixa eu cobrada aqui mesmo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se você ficar batendo em uma perna, você quebra ela e ele cai que nem bosta no chão. Estão tendo a focar seus ataques em uma perna só. Você viu como eu desviei? Duas vezes. Nossa. Ele me pegou. Parece que ia trocar ideia comigo de perto. E me jogou lá embaixo. Acho que ele não gostou de mim, eu acho. Eu fiquei com essa impressão que ele não gostou muito de mim. Ai meu Deus, tem que tentar isso. Vou trocar a musiquinha de elevador enquanto eu espero. Mas ele não é boss, né? Ele é mini boss. Ele não fica com a vida toda embaixo lá, né? Porra! Porra! Hora do show, porra! Mas deixa eu pegar minha salma primeiro tio. Calma aí! Ninguém tem pressa aqui! Pronto! Isso! Que mentira! Eu estava dando cambalhotas! É assim que ele cai? Vinte e dois, oito. Vinte e dois, oito. Vinte e dois, oito. Vinte e dois. Vinte e dois, oito. Vinte e dois, oito. Veio, um, oito. Achei fácil! Nossa senhora, pera que minha mãe e minha irmã estão mandando um monte de coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aquele bicho ali parece que vai querer me bater também. Não, ele morreu. Vamos lá. 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 É, não tem como ir pro lado de lá É só isso aqui que tem por hoje mesmo Ali é onde eu cheguei Aqui na porra toda Aquele caminho lá Sim Que ali é um dead settlement Aquelas casinhas Então é isso aí pessoal Mas aí de cima Você pode ver as bonfires Que você tem que mexer As três É, não dá Entrei, entrei e dei uma parada pra ele Não sei o que Wolfgrass E agora, como é que eu volto pra lá? Por cima? Não, por cima não dá Pra cá é um morro Não é por cima Não é por cima Não é por cima Por esse lugarzinho estreito ali embaixo Essa porta não abre? Ah, vira à esquerda Não Essa porta não abre Só abre a escada Ih, será que eu tenho que me jogar De lá de cima pro outro lado? Não, 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 não Pode voltar pro lugar que você veio Tipo, lá pra baixo Bem lá pra baixo Não, não é aí Não é por aqui mesmo? Tem razo Tem certeza? Eu acho que é, hein Aí é onde você matou o gigante? É Não É, é aqui Foi aí que você matou o demônio Sim Ai, 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 ai Muito bom Desculpa Não, muito bom Isso acontece o tempo inteiro Caralho, tem que ir lá só pegar as almas Claro Aqui não tem pegadinha não, né De vir outro elevador por debaixo, né Não Por debaixo? Por debaixo ou por detrás Bom, consegui resolver aqui Falei com o brother que, ó Realmente foi uma falha de comunicação Mas que Conte comigo em janeiro 100% Acho que ficou tudo bem Ele não ficou feliz Mas acho que deu tudo bem Mas feliz ele não tá Ah, feliz ele não tá Mas assim Feliz ele não tá Mas eu também não tô Então acho que tá justo Não, então Vão dar real mesmo Quem é feliz nessa vida? Quem é feliz em 2020? Como diz o Matheus Quem é feliz em 2020? Quem é feliz em 2020? Ah, farmacêutica são felizes Ah, mas quem trabalha em farmacêutica não Porque deve estar trabalhando igual um corno Você é o CEO Você tá muito feliz Não, logo aparece uma Umbrella Umbrella Cara, imagina Se uma companhia farmacêutica pegue o... Tem uma na China Eu acho que tem o simbolo da Umbrella Mas tu consegue imaginar, cara Hoje em dia, uma porra dessa Ó, mata ali Já consigo upar a Claymore E o Clayton? Ela vai ficar um... R$2 Depois do R$2 Pra você bater reto Pra não bater na parede Tô Morrendo de velocidade? ta boa ta boa que eu testei assim que o cara colocou ai eu testei ta voando download ai eles ta no wi-fi o wi-fi da viva é um lixo deve ta no wi-fi o wi-fi é bem ruim da viva sério mesmo muita gente muita gente não vai mas algumas pessoas até ligam ele ia ter clicado de novo pra fazer o download ele quer fazer o teste junto comigo sabe cabeça dura aqui 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 tem aqui 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 Olha! Vamos lá. Vamos lá. Se uma arma estaca com destreza e força, eu tenho aqui o pau dos dois ou basta o pau um? Ah, então, ele deve ser aquela parada de quanto mais pontos você coloca, você ganha resultados menores, né? De diminishing returns, eu não lembro o nome em português. Então, é bom você botar os dois ao mesmo tempo, eu acho. Ó, por exemplo, aqui a Claymore, ela é D em força, D em destreza. Então, eu tenho que upar os dois, né? Se eu tiver um deles fraco, eu tô perdendo benefícios. O que você pode fazer é fazer o teste, você upa um, upa o outro e vê quantos pontos de dano você ganha na arma. Mas eu acho que se você bota muito ponto em um só, ele tem resultados menores conforme você vai colocando ponto, eu acho. Então, é bom você equilibrando nos dois, se você for querer usar a Claymore mesmo. Ah, eu vou, eu tô feliz com ela. Ah, eu tô feliz com ela, eu tô feliz com ela. Ah, eu tô feliz com ela. Ah, eu tô feliz com ela. Ah, eu tô feliz com ela. O que é essa estus sopa? Beber sopa de estus Acho que você crua sua gapia se eu não me engano Quando você estava falando com o lobo, você chegou a pegar o item na parede secreta? Peguei Peguei um talismã Sunlight e talismã Sabe quando você chega para arrumar um negócio, você clica e o negócio funciona sozinho Por que serve o talismã? É um catalisador? Milagre é magia Sim Não Essa sopa aqui só recupera a vida, né? Que o Jabari estava falando Então eu não preciso tomar agora, senão minha vida está cheia Ah não, eu vou, pera aí Tem que saber onde eu vou É para ali, mas ali tem um bicho muito brabo, parece que tem um item lá atrás De acordo que há mais Um anco Ah não �� Grace Ah não Não E O novo COD já tá com 23% de desconto Eles falaram que não tá ruim não Não tá ruim, só que o número de adesão foi bem baixo né Por causa da luta dos meus outros CODs Ah, é porque o Warzone é de graça né também E muita gente joga o Modern Warfare ainda Acho que teve isso ai também É, aquele bicho ali é muito forte parece né, ele é bem grande Tem porção sua Do Balacubaco, o senhor é bem forte Cheia de graça Sai, não, não, brain não, brain não Ah, fodeu Tá streamando? Tá passando vergonha? Tô streamando, não estou passando vergonha Que pergunta boa Eu sinto que o Fevo sempre passa vergonha, mas O Fevo nunca passa vergonha que você não tá no grupo Fevo, coloca ela no grupo pelo amor de Deus Que grupo? Manda aqui o link, o grupo não é meu O cantinho? É, o cantinho não é meu não Ah, e o nosso cantinho Ai ai, o bicho quase me viu Carai, ele te vê de longe assim? Eu não sei, pareceu ou não pareceu Tá, tem que pedir pro Denis colocar É, aquele item ali é bom? Vale a pena? Porque eu vou pegar Poison Certeza que teria voltado ali Ah, se ele não é aquilo é um arco Eu não tenho certeza se é um arco ou não Ah, volta o Google Não, vale a pena pegar sim Só que pra matar esse bicho ai É o que eu matava com arco Esses bichos Eu não tentava na trocação honesta com eles não Eu tenho 5 flechas, é muito pouco Ah, então não vai no arco né Então vai na trocação honesta Só que briga com eles em cima da ilha Não fora E usa fogo contra eles Eles não gostam de fogo Ai ai Eu não tenho firebomb, que delicia Eu to fortemente inclinado a largá-lo ai Eles morrem fácil, eles morrem fácil Mas não luta com eles ai dentro né Não, eu vim pra outra ilha aqui Ah, dá pra ver como ele morre fácil mesmo Nossa, ele te deu duas arvoradas e você só morreu Eu deitei pra descansar na verdade ali porque tava perto do fogo É uma soneca né E ai Fefe, ta de férias? Tô Não pareceu muito convincente Porque o diretor acabou de me mandar mensagem Tá falando pros meninos E... E tão me mandando mensagem no teens ainda E eu entrei numa reunião de manhã Mas tirando isso eu to de férias Ai... Fora o dia de trabalho que eu tive aqui eu to de férias É... Fora que eu trabalhei mais hoje do que muito dia normal eu to de férias Ai... Como é que eu vou mandar... Arroz De quatro, por favor Hã? Como é que você vai mandar o que? Falta aqui, pera ai Você quer mandar arroz pra onde? Sabe o nome do cara? Elesbão Júlio César Mohamed Lee Qual o nome do cara? Elesbão Como é que é o nome do cara? Elesbão Não pode ser apelido É... Não... Não é... Elesbão de Moura Fontes Junior Tá... E você tem que fazer o que com esse cidadão ai? Manda arroz Eu to... Eu to pensando Sério Eu chamava o padre, na moral Ia Eu não tenho maturidade... 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 São Luiz é maranhão, né? É, tá O do Paraitinha Ah, que da hora Acabou meu poder de fogo E eu morri Tá toda vez isso Todo dia O que é isso, bicho? O que é isso? Você não morreu, caralho? E aí, fodeuuhu E aí, fodeuuhu O que é isso? O que é isso? Fodeuuhu Vê Fodeuuhu 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 O que é isso? Vai oramai, vai, vai. Ah não, caí na água. Sai dai mano, apertando o botão errado. Ai, boa. Anderson. Ah, eu matei ele. Que mentira. Você matou e morreu. É. Ele volta, tá? Só previsão. É, eu sei. Ele dá fácil demais pra ser mini-boss. Mano, sai que demora pra caralho porque tem que ficar esperando essa porra desse poison baixar. É. 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 ó. Sabe qual é o seu problema? O Park está usando escudo? o que que tem escudo? Você está usando? coloca ele nas costas pra bater, se bater mais forte filho. Ué, com esses bichos não, não adianta defender esses bichos ne? Olha o que acontece quando você desce a escada Ele fica tentando bater pra cima na escada E ele cai da escada Tá na escada? Não mais É então Estão bem largados aqui pra mim Peraí Se encher isso aqui Minha vida começa a descer Quando chegar no máximo Ele vai descendo bem devagarinho E a cada segundo ele vai perdendo vida Entendi Eu não posso deixar isso encher, entendeu? Só tenho mais um bagulhinho pra Pra tirar Pra tirar Pra tirar Por que você não bate da ré? Da ré? É O bate e sai Aí o bicho vai te atacar Aí você vai, bate de novo Aí você quer amassar tudo numa porrada só Aí fica difícil de defender Ah, eu quero cobrar geral aqui Tá vida, literalmente Tá vida, literalmente Tá vida, literalmente Ai, é bom dia Tarde, né? Que bom dia Nossa, tô louco Espera, boa tarde Que? Tinha outro? Tinha outro? Isso é fora, irmão Sem tempo, véi Ele não quis saber E não é o Eletos Flesk Que tá equipado Tinha um 2 Tinha um 2 Ele agora não bate gelado Tinha um 2 Não, porra Ai, minha bunda Se você morrer Não recuperar as almas Já era Ela some dali Mas por um tempo? Não, se eu morrer Se eu morrer já era Se eu sair da área eu não sei Mas se eu morrer sem pegar elas Elas somem dali Ah, entendi Eu não sei Se eu sair da área E ir pra outro lugar Se ela somem também Em algum momento Deve dar deload, né? Imagino que sim Deload? Simpaticos, os dois me esperaram O bagulho vai chegar no Natal Obviamente que vai dar ruim, né? Não sei se Eu não sei se Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas não durou um minuto. Foi muito rápido. Ah, muito bom. Ah, muito bom. Tá descendo de Goiânia, eu acho. Que porra. Tá. Hum, fodeu. Realmente ele bate mais forte, mas ele bate mais lento também e pega em um target só. Acho que é melhor pra boss esse modo com o escudo nas costas. Eu não entendi a diferença do escudo na mão e do escudo nas costas. Ó, o escudo nas costas, olha como é que ele bate, ó. Ele bate de lado, então se tiver vários bichos, pega em vários bichos. E olha a velocidade que ele bate. Agora o escudo nas costas. Ele bate de cima pra baixo, tá vendo? Vai pegar em um target só e é mais lento. Ah, ele segura com duas mãos também. Mas fica mais lento. O corpinho se mexendo porque ele tá pagando aqui. Mas muda alguma coisa nos seus atributos? O escudo tá na mão, o escudo tá nas costas? Nesse escudo não. Ele me dá a recover de estamina. Tá vendo que tem três setinhas pra cima ali, verde? Se eu coloco nas costas, continua. Então não muda. O que muda é que eu não tenho escudo pra defender, né? E aí defender com a espada é pior. Os bichos estão se matando ali. Eu vou deixar eles se matarem. Vou deixar eles se matarem ali. Os bichos. Eu tô ganhando alma. Aí, 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 aí. Pelas costas não, tio. Para com essas porra aí de atacar os outros pelas costas. Vai longe a fumacinha. Olha como ele tá matando, ó. E como ele dá dano? Então, é bom de escapar muito esses caras aí, viu? Eles que tão me farmando aqui, pelo jeito. Eu acho que uma coisa que me irrita nesse jogo... Olha! Que a espada bate na parede. Tipo, eu sei que é realidade, mas, mano, dá um ódio. A nossa bate na parede. A nossa bate na parede. A dos bichos atravessa. A espada é muito boa, tá? Qual que é? A espada que você pegou, Dark Rave. Dark Sword? Essa aqui? É. Ela é muito boa. Ela tá... A nossa espada, lembra, quando lançou, era a arma mais roubada do jogo. Mas ela tá... Só perdia com estoque, eu acho. Mas ela tá... Ela tá mais forte que a minha? Não, não. Ela tá mais fraca que a minha, certo? Agora. Porque eu peguei... Exato. Agora. Mas o potencial dela é maior que a minha. Sim. Porque ela é C. Ela é de uma mão, né? Não são armas em quase. E ela é C em força. É melhor que essa aqui, que é a que eu tô, que é D. Sim. Entendi. Então vale a pena agora eu focar em upar ela até ela ficar mais forte que a minha. É possível. É possível. Ah, tem essa piranha aqui também. Opa! Opa! Agora o professor dá spoiler, né? Do que vai a consequência. Não gostou? Tem outras que nem precisa existir aí. Tem não. Tô reclamando. Eu tô falando que é engraçado. Porque ele tá de boa aqui na... Opa! Eu já sei que ele vai ser cobrado. Na verdade, eu só errei o golpe dessa vez. Só pulou errado ali a distância. Que isso? Ai, ai, eu pensei que você... Sai, sai, sai! Para! Para! Pra que essa raiva toda? Ah, será que você tá apanhando para mim? Digo, Fevo. Tô apanhado. Eles morreram. Eu tô... Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô gostando desse barulho que tá vindo aqui de dentro. Então... Ah... Você abriu uma bonfire que tinha me atrás? Então... Tá aqui? Sei. Só se for pra cá. Pra cá eu não vim ainda. Pra esquerda. Abraça a parede da esquerda. Aonde esquerda, seu burro? Calma, mano. Tô dando um rolêzinho do mapa. Pra cá? Sim. Ah, aqui eu não vim. Eu não entrei nessa parada aqui. Tem uma bonfire aí. Cuidado que tem um cara também... Ah, se você estivesse com o Ember, você podia somar um cara pra te ajudar nessa luta. Por quê? Tem um cara forte aqui? Sim. Ele ajuda bastante. Ah, não. Mas eu... Pera aí. Pronto. Peguei a bonfire. Agora cobre reto. Lembra que eu falei que assim que você passasse pelo pântano, você ia abrir uma porta lá atrás? Sim. Então, é essa aí. Chegou a hora. Ah, tem esse bicho aqui que é o mesmo... Oh, não morreu ainda, cara? Esse bicho dá... Não dá, não? Não sei se eu quero outra boia. Ele dá coisa boa. Não é que você tá dando dano. Ele também. Eu só vi seu primeiro a desviar. Olha o Dark Knight de novo ali. Cobre ele já. É que eu tô com três atos. Eu acho que dá, né? E a bonfire tá aí do lado, né? É, mas... Olha aqui, ó. A estrada do sacrifício? Ai, ai, ai... Ai, ai... Para! O que é isso? Era o Bola! Agora vai ter que ser o quadrado. Agora vai ter que ser o correr. Agora vai ter que ser o teleporte para o bonfire. É um atalho. Eu tinha muita alma? Tinha, né? Vamos lá. Recupera todos? Eu não tenho fã farmando aquela porra daquela espada que eu droppou na primeira. Nem sabia o que ia. Ele não fez pouco caso da espada. Não fiz pouco caso. Vou equipar ela depois, quando ela estiver mais forte. Ela ainda não está pronta para mim. Ele vem de qualquer jeito, esse bicho. Para cá, porra. Ele me deu grab. Gasta mais estamina a espada desse jeito. Eu não estou acostumado. Mas dentro também não é hora. É... Mas é questão de acostumar. Ah, eu não vou mais para lá, não. Perdi minhas almas mesmo. Pera aí, galera. Deixa eu ajudar o dog aqui. É, então. É, então. Amém. 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 Faltam apenas dois níveis para chegar no nível máximo do jogo. Hugo. Amém. 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 É, vocês estão aí? Não Ah, tô sozinho só Você tá, podia estar no meu colo Ah, tá, o quê? No jogo aqui Tá no OnlyFans Exato, tá no OnlyFans Por que esses bichos matam os outros bichos? Eles não deveriam ser amigos? Não Não, isso não Ou são amigos que se agridem A gente tá fugindo, parece Ih, vou ficar poison Ou não Gatos de poison Tem desde o começo Ou é só nessa região, hein? Nessa região tem mais Quase todos os bichos usam poison E tem aquele laguinho lá atrás de poison Ah, panda não Ah, que da hora que eles caem em cima deles batendo Mas não deu muito certo Para de bater no papis Deixa eu pegar os itens aqui na moral Pô, peguei uma dark armor Bom? Sim, sim Você viu aquela armadura aqui Todo pretão com a máscara A máscara de caveira Mas ela é mais fraca que a minha Mas ela é legal É só você ficar matando esses caras aí 20 minutos que você pega a armadura inteira Mas o mais legal é você pegar a mão Tipo, tem um itemzinho que você usa na offhand Ao invés de escudo E se você acertar o L2 Você rouba Pô, antigamente você roubava a humanidade da galera Agora tudo mal Agora tudo mal E aí eu tenho que entrar nessa porta aqui Assim que você abrir você vai ver uma coisa muito legal Eu tô imaginando já Não, essa luta é bem legal Eu gostei bastante dessa luta Quando tem cinemática É porque o negócio é feio É, eu já vi vídeo desse lugar aí Eita, parece os caras do Bloodborne Ah, eles são iguais e estão se matando É Claramente ele está ferido e deveria começar a luta com metade da vida Ele não tá muito feliz olhando pra você Eu não sei o que eu fiz pra ele Ele é um lado de gordos Mas o personagem não é gordo Ele é gordo no coração Sai Ó, não gostei desse dano que você me deu Caralho Da puta Sai fora Sai, não faz isso Sai, sai de perto de mim que eu preciso tomar Por que tem dois se o outro tinha morrido Onde ele se ajuda Ele não me ajudou muito não Ele meio que me matou Assim Não Onde eu voltei Tá perto Espera aí galera Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, devia ter usado uma Ember. Viu? Que mentira, nem pegou que eu tava no chão. Esse último aí aparentemente pegou e parece que foi o mesmo do primeiro golpe. E aí, Feb, você deu mais algumas risaiadas nos reviews do Cyberpunk? Não olhei mais depois que o Matheus ficou nervoso. Eu tô nervoso no Cyberpunk que nem caiu ainda. Não, mas não foi por isso, não. É que eu não olhei mesmo, não. Que jogo bosta. Mas tava bom, mandei aquela hora. Mas você viu que tinha 800 mil pessoas assistindo na Twitch, véi? Eu vi contar 900 e pouco. Tá estranho, não lançou essa porra, hein? E as caras liberaram mais cedo pros streamers, parece. O que é melhor do que... Mas já é melhor do que liberar dias antes, né? Como a maioria dos jogos fazem. Pesando é uma sacanagem. Eu me recuso a assistir porque eu vou jogar. Eu também não quis jogar. Mas eu vi... Cadê a Ember? Ember? Para de bater no Paps! Ember é pra quê? Ember é pra você... Você ganha mais resistência a tudo. Mais vida. E você pode sumonar parceiros. E pode ser invadido. Ai, 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 ai. Você não usou isso pra sofrer muito? Não, eu já teria morrido se não fosse isso. Entendi. Eu já te ajudo, eu falei pra você que não te ajudo. É, me ajudaram mesmo. Valeu aí, amigos. Vocês são amigos. Não acabou, é isso? Vocês estão falando que não acabou? Por que não pode ter um boss fácil assim? Olha, considerando que o chão tá completo desses caras... E o sangue deles aparentemente está se juntando em um deles? E o sangue deles aparentemente está se juntando em um deles? E aí foi só entradinha. Essa é a legião que luta contra a Bismo, porra. Que estão loucas. E daí? Só por isso tem que ser um boss difícil? Fefo, 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 a espada que dá pra fazer com a alma do cara quando você mata ele, tem duas espadas, tá? Uma que é de duas mãos e outra que são duas espadas, que é o que ele está usando, uma espada e uma adaga. Dá pra você dar a ferro. É muito legal. O moveset dela é do caralho. É o moveset mais legal. Gente, só dá pra usar uma arma por vez e vocês já falaram de várias da hora. Você vai testando, né? Porque ela é uma das boas. Sai. E o moveset dela é do caralho. Que isso... Gente, pra que que sai fogo da arma dele? Tem. O Daniel é um paladino. Isso aqui não tem nada de paladino não. O bicho tá só bravo mesmo. Ah, ele é um paladino da justiça e do fogo. Nossa! Ah, eu só pra perguntar, se você morrer... Volta do começo. Eu tô sabendo. Quer dizer, tô sabendo assim, imaginei. Mentira, que eu tava dando dodge roll e eu tava no chão. Ah, por não ver, você já fica aí no chão. Não é chão. Mata o nosso nome mesmo. É, Daniel paladino na minha frente em Edron. Ah, de vão mais qual, gente? Que que eu tenho? Quem tem essa mágica em que eu vou? Ah, que tá? Eu tô assistindo. Ah, eu tô assistindo. Ah, eu tô assistindo. Ah, eu tô assistindo. Ah, eu tô assistindo. Que isso? Eu tomei um golpe nas costas. Como o Fefo tem tanta Ember? Ele pegou? Eu não usei. Eu praticamente não usei. Dá pra comprar agora. Ah, tá. E considerando o que ela faz, eu achei que fosse raro. O bicho tá tentando me acertar. O bicho tá tentando me acertar. Mas não é esse, é o Johnny Vermelho, pessoal amigo. Ele me matou. Mas não é o Johnny Vermelho. Ele gosta de abusar em cima do seu corpo, né? Então, mas... Olha, o teu parceiro chegou agora. Você que foi comprar muito rápido. Não, mas tinham dois. Terceiro. O pior é que você assiste o speedrunner jogando essa porra, você fica com raiva do cara. Porque o cara, ele simplesmente não toma os golpes, ele dá uns parry. Muito mito. Até o cara literalmente estuda o jogo, né? Aí... Não, e o cara é naturalmente melhor que a média dos jogadores, né? Tipo, a primeira vez que ele joga, já não é igual. Tato. Tato. Fica tão bonitinho ali se curando o quarto. Tato uma espada na boca. Sai Eu te falei que o teu problema é querer ficar com esse escudo na mão Mano, mas é porque eu tô mais acostumado com esses golpes assim Olha lá, o outro bicho me atacou, não? Atacou o cara? É porque ele é um bicho de olho vermelho, caralho, já falei Então tem dois desse inimigo Tem dois inimigos e um amigo Mas daquela outra vez eram dois amigos e um inimigo Não É que acho que todo mundo bateu junto ali Tava dois inimigos e um amigo e você cobrou os três Cara, eu sou muito bom, né? Fala a verdade Ok Se pega no olho Ele é muito seco quando eu era pequeno Pegou nas costas e impediu de usar a Ember Deixa eu usar a porra do meu item aqui, parceiro Caralho, velho, os cara não deixa mesmo, mano Nas costas Os cara não deixa eu usar o item Não tô gostando desse boss não Não tem que gostar, como diria... Como diria minha mãe Não tem que gostar, tem que comer Mas não pode, não te perguntei Mas todo mundo mata ele Você não é todo mundo, já dizia minha mãe Olha o combo do mano E por que que o brother fez esse golpezinho aí? Ai, ai, olha Sai, cadê meus amigos? Meu inimigo primeiro Que que é um amigo? Que que é um amigo? Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ah Não, nele não, porra Ah, não devia deixar você mirar um amigo Ah, bosta Já venho Tchau Quero mais jogar O que foi? Foi cobrado Eu vou parar um pouco Mais um pouquinho aqui Já vem